Senhor Presidente, novos colegas vereadores, vereadoras, senhoras e senhores, muito boa noite. Eu aproveito essa fala para assinar embaixo até a fala anterior aqui do vereador Manuel Lozila, onde ele se referiu à rua Frederico Herrera. Lozila, assine embaixo ao que vossa excelência esteve aqui dizendo, a atenção do presidente e do DAE e a atenção dos moradores nos pedidos que fazem até os vereadores, o munícipe com os vereadores. Então, esse elo é muito importante. Esse elo fez com que nós estivéssemos até o local e vendo no local que realmente foi feito um paliativo de serviço. E a alegação do serviço foi que não existia o material naquele momento correto para se sanar o problema. Mas, como vossa excelência mesmo disse, o presidente do DAE, ele mostrou isso para todos nós, recuperou e agora está lá, vamos contar que não aconteça novamente o problema, que é uma rua que está prestes a receber um novo asfalto, então que isso não aconteça a hora que já tiver o seu novo asfalto. E, se tratando desse atendimento com os munícipes, que é o que pauta meu mandato, eu trago novamente a fala de alguns vereadores que estiveram aqui falando sobre a Avenida Dr. Nuno de Assis. Nós temos sim que trazer à tona esse assunto novamente, porque, no mandato passado, eram outros diretores, era outro presidente do DAE, era outro secretário de obras, e, naquele momento, a empresa que seria responsável, não só pelos interceptores da Avenida Nuno de Assis, mas também pelo recap, foi retirado isso do contrato pelo valor, que seria o recap da Avenida. E isso foi combinado entre o DAE e a Secretaria Municipal, que a própria Secretaria assumiria esse serviço, dependendo da situação onde o DAE entraria com o material e a Secretaria de Obras com a mão de obra. Então, sendo que houve toda essa troca de dirigentes, eu solicito, como membro da Comissão de Obras, e faço pedido agora ao presidente, o vereador Manuel Lozila, que possamos chamar os dois interessados no assunto, para que possamos retomar esse tema, que é de grande importância para aquela região, não só para aquela região, mas para toda a cidade, que é uma avenida muito grande, uma avenida muito importante para a nossa cidade, que é a Avenida Nuno de Assis. Nós podemos ter uma reunião com o novo presidente do DAE e o novo secretário de Obras para atualizarmos essa conversa. Fica aqui, então, um pedido à Vossa Excelência para que possamos oficializar isso. E retomando agora também no assunto onde fomos mais uma vez atender a pedidos agora no caminho das chácaras bauruenses, que é um grande problema que Bauru enfrenta, onde uma ponte foi embora há tempos atrás, nós estivemos lá juntamente com a prefeitura para tratarmos desse assunto, para conversarmos no que poderia ser feito para que essa população que mora ali no entorno, que usa aquela estrada das chácaras bauruenses, para que eles possam voltar a usar. E isso foi feito, as secretarias estão trabalhando nesse sentido, estão apenas aguardando, e agora fica como um retorno à população, eles estão apenas aguardando a autorização da defesa civil municipal para que eles possam dar início à reforma, dar início à reconstrução daquele estrago todo que teve, que vem prejudicando muitas famílias ali na estrada das chácaras bauruenses. Sr. Presidente, era isso, muito obrigado e muito boa semana a todos.